Música Camisas coloridas, estampadas, bermudas e uma variedade de estilos são tendência masculina no verão. Para quem gosta de ficar antenado e se vestir bem, o blogueiro de moda Aldo Nunes dá algumas dicas. Então as tiniças de moda, da moda masculina desse verão, são tiniças que já vêm de verões passados no caso, né? Mas elas vêm com uma leitura um pouco diferente. O rito do verão com certeza é bermuda, né? Porque faz muito calor, principalmente na nossa cidade, que o calor é muito intenso. Outras tendências são tons terrosos. Além das cores de branco que a gente sempre fala, esses tons um pouquinho mais apagadinhos estão vindo no verão, transmitem uma calma, uma coisa diferente. Outra coisa que também vai aparecer são os temas náuticos, tipo sempre camisa com alguma padronagem de barquinho, com vela, de âncora. Esse primeiro visual que a gente escolheu é um visual numa pegada mais náutica, né? Navy, essa coisa do marinheiro. A gente misturou aí as cores vermelho e azul como as cores principais desse look. A gente colocou uma bermudinha branca, super clarinha, que é a tendência da estação, e é ajustada, né? Uma bermudinha um pouco mais apertadinha, que é a tendência também desse verão. Nos pés ele está usando uma sandália, porque é super confortável. Com esse look ele pode ir na praia, na universidade, ele pode ir em qualquer lugar. O segundo visual que a gente montou é um visual com a pegada um pouco mais fashion, ele vem com mais informações. Como paleta de cores a gente escolheu os tons terrosos, que lembram muito o verão, essa coisa meio terra. A gente colocou uma calça que combina bastante com o sapato, e isso dá uma alongada na silhueta, aí os meninos que quiserem aparecer um pouco mais altos. A gente continua com o pulseirismo, dessa vez a gente colocou pulseiras com tons que conversam bastante com o look. Para fechar, assim, com informação de moda, a gente colocou o chapéu Panamá, que é super verão. Ele, além de proteger a sua, né? De proteger do sol, ele também tem uma informação de moda a mais. Nesse look a gente colocou uma camisa branca, a gente colocou a calça azul, que é hit, esse azul bem fechado. Então esse look é um look que tem uma informação de moda bem tranquila, assim, não é tão fashion. Mas a gente colocou um colazinho, tal, com uma pegada também náutica. O último look que a gente escolheu é um look total verão, porque ele traz as cores vibrantes, que é o laranja. Essa camisa é muito legal porque ela tem uma gola com estampa floral, então já dá um detalhe diferente, ela não é só uma camisa comum. No acessório a gente colocou uma pulseira com a cor vibrante, uma coisa mais neon, a gente colocou... Ela conversa muito com a camisa e é isso, é um look bem caro de verão, por causa das cores e bem confortável, que é o que importa.